Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso suspeito de roubar um carro na Cidade Nova. A polícia acredita que ele faça parte de um grupo especializado em roubo de veículos. Essa foi mais uma das vítimas de roubo de carros aqui na cidade. Foi abordado por duas pessoas. Eles disseram que era um assalto, colocaram a arma na minha cabeça. Dois homens roubaram o veículo e repassaram para Timóteo Martins dos Santos, que foi abordado pela polícia enquanto dirigia o carro com a placa adulterada em alta velocidade na Cidade Nova. O Timóteo estava com o carro roubado, esse Cross Fox roubado no dia 11 de agosto. E segundo ele, já ia fazer a entrega desse veículo roubado por um terceiro elemento. Possivelmente da quadrilha, quando foi abordado pela equipe da DRFV. Timóteo já tinha passagem pela polícia por roubo majorado e outro caso de receptação. As investigações vão continuar, porque é possível que participe de uma quadrilha especializada em roubos de veículos. 14.300 trabalhadores do Amazonas têm até o fim do mês para sacar o abono do PIS referente ao exercício 2015-2016. A data limite era até dia 30 de junho, mas pela primeira vez o governo federal prorrogou o prazo. Segundo o Ministério do Trabalho, o volume total de recursos disponíveis chega a mais de 12 milhões de reais. E até o momento, 297 mil pessoas sacaram o benefício aqui no Estado. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os candidatos a prefeito que tiveram as contas reprovadas pelo TCE vão poder concorrer às eleições deste ano. A resposta de quem vota é unânime. Vocês votariam em um político ficha-suja? Claro que não. Não. Nunca? Nunca. Com certeza não, né? De jeito nenhum. É, só aqui no Amazonas são 133 prefeitos e ex-prefeitos fichas sujas. Todos eles tiveram um orçamento reprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Um caso recente foi o do prefeito de Santo Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, do PDT, alvo de uma operação do Ministério Público e que está preso desde maio. É, mas depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quem é ficha suja e teve as contas reprovadas pelo TCE pode concorrer às eleições de outubro. Segundo o julgamento do STF, quem deve aprovar ou não as contas de um prefeito são os vereadores. Pois é, essa decisão se estende a todos os prefeitos que tiveram as contas reprovadas pelo TCE. Só para você ter uma ideia, se o ex-prefeito de Iranduba, Sineik Medeiros, preso pelas Polícias Civil e Federal por desvio de verbas e corrupção, e vamos além, o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, que também está preso, fossem concorrer para as eleições este ano, estariam liberados pelo STF. Para os conselheiros, a decisão é um retrocesso no meio político e para as eleições deste ano. Esta decisão vem no meio do processo eleitoral, muda completamente as regras das eleições e causa, sim, na minha opinião, um grande prejuízo para o cumprimento da lei da ficha limpa, porque muitos gestores que não poderiam participar dessa eleição retornaram à condição de candidatos. Para tentar mudar isso, os presidentes dos tribunais de contas estão reunidos em Brasília. Apesar da decisão, o STF já pensa em rever essa questão, por causa da polêmica. Na Câmara de Manaus, apenas um vereador não concorre às eleições este ano. Por isso, o trabalho para analisar os gastos do prefeito está parado. Por enquanto, o povo já sabe o que precisa fazer. Tentar ir atrás, descobrir se eles são fichas suas ou não, para se informar e não votar neles. Pesquisar bastante e acompanhar sempre a evolução do noticiário e voltar em candidatos comprometidos. E a gente, como brasileira, dá o momento de a gente darmos o troco a eles. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.